O que é que você tava, Júlia? Te procurei por toda a academia pra gente ir embora logo pra casa? Desculpa, Dado, mas é que eu tenho pouco tempo e muita coisa pra estudar. Não, legal você estudar, mas você tem o tempo todo do mundo, Júlia. Isso é o que você pensa. O tempo é sempre muito pequeno pra quem tem grande fome de saber. Bonito isso, Júlia. Você deve ter lido isso no livro, né? Queria ter você Conquista sem sentido Mesmo sem querer Fazer ficar comigo Mais um dia o coração se soltar Hoje só sei viver Do que foi prometido Não pude entender Que o amor é um perigo Mais um dia o coração se soltar Não queria revolução de volta Hoje só sei que Joguei com seu coração E me magoei demais Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar de amor O Léo é inacreditável Uma cena inesquecível A Júlia pedalando Mendo um livro sem figuras e só com letrinhas Sem dúvida É incrível Do que foi prometido Não pude entender Que o amor é um perigo Que o amor é um perigo Mais um dia o coração se soltar O coração se soltar Não queria revolução de volta Ô Júlia Tá molhando todo o livro As páginas secam, Tainá A única coisa que não vai secar É a minha sede de conhecimento Quanto mais a gente estuda Mais a gente sabe Quanto mais a gente sabe Mais a gente esquece Quanto mais a gente esquece Menos a gente sabe Então me responde, Júlia É que tanto estudo Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar de amor Aqui, Júlia Com esse aqui, ó Você fecha a obra completa do Freud Tá, obrigada, Eric É... Júlia Cê tá entendendo alguma coisa? Tô, tô entendendo uma coisa aqui Outra ali Tá dando pra entender Ah Bom, então boa sorte Oi, Zadera Oi O que que tá acontecendo? A Júlia teve um súbito interesse Por Freud Pediu a minha ajuda Tô há dias Vasculhando livrarias Bibliotecas Atrás de livros pra ela Bom, deixa eu ir Que eu tô atrasadão Tá E o que que foi dessa vez, Júlia? Nada Foi sim, Júlia Se não me engana Tem alguma coisa passando na sua cabeça Sempre passaram muitas coisas na minha cabeça Bom, é melhor mesmo desabafar, tomar pilha Então fala Eu me inscrevi na Academia Versa Academia E vou responder sobre Freud Tchau 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 Tchau